Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui galera Dessa vez pra mais um episódio da nossa série Em Busca do Raps galera Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar Raps mas não é simplesmente pegar esse Raps aqui galera O Raps tem que vir no pacote de ajuda gurizada, cesta básica aí Então vamos aqui colocar aqui o AV, cesta básica e vante de resposta Vamos ver a classe que a gente pode jogar aqui hoje Eu vou jogar galera de CUDA se vocês viram no episódio que eu postei ontem do Em Busca da Dark Matter A gente terminou de pegar a Gold na CUDA Se você não viu dá uma conferida aí Que é muito, é, vai ser sempre muito importante né Cara vamos de Gold mesmo né Pra mostrar pra ver como é que é Vou jogar com a classe assim mesmo Eu só vou botar aqui em vez de Silêncio Mortal Vou colocar o Engenheiro pra gente conseguir mudar o streak do Car Package E acho que era isso véi Deixa eu só ver o Specialist tal que eu quero Aí esse aqui mesmo Então vamos lá galera Vou dar aquele cortezinho Vou procurar a partida aqui E assim que eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Hunted Cara eu nem sabia que estava em XP em dobro velho Já vamos aproveitar pra dar uma opadinha de leves aí Vambora galera, vambora Vamos tentar pegar uns Car Package que o bagulho vai ser lueco rapaz Esse aqui pra mim é o melhor mapa velho Hunted pra mim aqui é o melhor mapa do jogo Gosto bastante Vamos ver se a gente consegue nos dar o bem E matar bastante Ping de 50 Tá bom Vambora velho Vambora Vamos tentar arregaçar os caras moleque doido Eu vou por aqui agora Jogando de cu da gold aqui Cuda ficou bonita de gold mano Achei, gostei Não veio ninguém aqui Opa, tem um cara lá que eu vi Matei, beleza Vai lá meu amigo Vai pra lá que eu vou matar o cara aqui Matei Matei o vagabundo aqui Tem um cara aqui galera Vamos dar a volta aqui no respawn Vamos ver se a gente pega pelas costas aqui Aí já pegamos o primeiro, beleza Vamos soltar o EV aqui pra galera Os caras tão tudo aqui Gurizada Caralho Eu meti bala no cara mano Eu ia soltar meu carpeca de lá no respawn Agora já era Vamos ver o que que vai cair velho Vamos velho, vamos Que que é isso Puta que o pariu Vante de resposta mano Porra, isso aqui parece BO2 velho Na moral velho Ai o cara tava lá Eu vi ele cara Na verdade eu não vi Eu escutei e na hora que eu fui virar ele já tinha me matado Bora lá velho, bora lá Ô mirabou hein Bazar aqui Já tamo perto do outro aqui A gente pega um vagabundo aqui ó Espera, faltou uma assistência caralho Peguei Boa Soltar o vante de resposta Vou soltar aqui mesmo e foda-se Eu morrer Vou ficar puto Mas vambora O cara tá lá em cima velho Tá lá em cima camperando desgraçado Vamos lá velho Que que veio Mr. Hellstorm Guardião Porra Legal mano Legal Eu tô com tanta sorte Igual no BO2 mano Que beleza hein Vou botar esse bagulho nessa casinha Pra os caras pararem de entrar E ficar camperando aqui Agora quero ver vocês camperarem aqui Seus pau no cu Opa Vamos vazar Vamos dar a volta aqui Já tamo perto do outro Cara tá muito fácil de pegar carpec nesse jogo velho Por isso que é bom essa série Ainda mais agora com o TDM com 100 pontos né cara Já vou pegar mais um É só uma assistência e já pego Pensei que o otário ia vir Não veio Vamos soltar aqui mesmo Cadê o cara velho Olha lá Vou lá pegar antes que alguém robe Depois eu mato aquele cara parado lá Vant Boa Boa Tudo que eu sempre quis Boa Boa O cara vazou da sala Olha o guardião Ai Esse se perdeu todo hein Esse se perdeu todo Matei o cara no guardião moleque Soltar a bagaceira aqui Já vou pegar mais um Já foi mais um velho Hoje é só carpec de aqui velho Se cair lá embaixo eu fico puto hein Matei O que que é isso Sentinela Sai Vantiresposta Puta que o pariu velho Caralho velho Cara eu saio do BO2 Mas o BO2 não sai de mim Na moral velho Na moral O BO2 não sai de mim Cara Caralho Já vou pegar outro aqui já Com calma Vamos ver se a gente pega o vagabundo aqui Tem mais um vindo aqui eu acho Não tem Sala tá full Mata varado meu filho Não precisa meter a carosca aí pra tu morrer não Mas eu não matei o cara Tá Vamos vazar porque Já tem cara inimigo demais ali E já pegamos o carpec Matei Solta o vant de resposta Vamos soltar aqui mesmo Que o bagulho vai ser leco Eita caralho Ai Soltar essa bagaça Ah morri velho O cara vai roubar meu carpec O que que veio Ih não dá pra ver mais o que que veio O cara roubou velho O que que era Caralho nem vi o que que era Ah agora foda-se Vamos matar mais E pegar mais um Até agora o cara não soltou nada Então quer dizer que não devia ser algum streak bom Sacuda é muito boa galera Muito boa mano Eu tô começando a gostar mais dela De SMG do que das outras Ela tem um dano bom Tem um fire rate bom Tem um recoil bom É uma arma Boa pra caralho E eu morri mano Pô tô 24 barra 4 Aí ó Era um DXCV Beleza Não era nada demais Então podia ter roubado Vamos esperar esse otário vir lá Merda Se eu não tivesse caído ali Eu tinha matado ele Certeza absoluta disso Esse carro vai explodir Vamos vazar daqui Os caras tão aqui em cima Pô não sei quantos carpec Deve ter ido uns 5 já Otário Quase tu me mata Ah velho Tá de brincadeira Nossa Na minha tela o cara Não tinha saído da casa ainda Meu Deus do céu Foi tanto carpec Agora nem carpec Mas eu pego Vou matar esse otário de costa Aqui Ah quase que eu mato Vambora Vambora Mais um Só pra finalizar Mano É eu acho que não vai dar Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar A indignação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam Desse episódio E caso você não seja inscrito Não se esqueça De se inscrever Pra tá recebendo Os novos conteúdos Aí do canal Vou soltar aqui mesmo Porque Não vai dar tempo Se eu demorar demais Vou matar o cara Vindo aqui Ele tá aqui galera Não veio O que que veio Sai mano Sai Sai daqui ladrão O que que é isso Ai caralho Cerberos Bom Pelo menos uma coisa boa Caralho Pena que já tá acabando a partida Então nem vai fazer diferença Vamos lá velho Vamos terminar aqui Com chave de ouro Pelo menos Com a final kill Mano Olha o cara lá em cima Eu te vi Meu parceiro O que que foi Que matou o cara Ah foi a O espectro O espectro não Aquele especialista Do cara 29 barra 7 Então era isso aí galera Não foi dessa vez Eu saí do BO2 Mas o BO2 Não sai de mim Continua vindo Wave e Vant de resposta Impressionante Coisado Então era isso Eu vou me expedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E aí E aí Tchau.